A Comissão Nacional de Eleições realizou esta sexta-feira a divulgação de informações aos alunos da Escola Técnica Vocacional de Becorra Dili. A iniciativa visa ajudar os cidadãos a entenderem os direitos de votos. O diretor-geral da CNE, Adão Soares, lembrou que a Comissão tem a competência de promover a campanha de divulgação e fiscalização de todos os atos de recenseamento e operações eleitorais. A Comissão Nacional de Eleições é um órgão que supervisiona todos os eleitores, com base no artigo 35 da Constituição da RTL. Tem também competência para supervisionar os atos eleitorais no país, incluindo os timorais que estão no escrazer. O assunto diretor da Escola Técnica Vocacional de Becorra, Sabino da Costa, considera importante a educação cívica partilhada pela CNE aos alunos. Sim, esta escola Técnica Vocacional de Becorra, esta informação é muito importante para nós, para nossos estudantes aprender mais sobre os processos eleitorais. Para nossos estudantes aprender e estudantes para participar, para participar do processo, do desenvolvimento, especialmente na democracia da nossa nação, país. Também isso é muito importante para nossos estudantes aprender e para o futuro aplicar para a nossa vida sobre os processos eleitores, especialmente na democracia. Mas eu acho que isto depende para os estudantes, para nossos estudantes, mas para os processos eleitorais, mas não obrigar, não obrigar para os estudantes, para ter que participar, que é objetivo, que as famílias que obrigam a participar, os partidos políticos A ou B, mas depende consciência do estudante, depende determina ou escolha a partido. Isto é importante mensagem para os estudantes, importante informação isto, para elevar os conhecimentos, para elevar os conhecimentos, para no próximo futuro, para no próximo futuro mais aprender e sabemos que é o processo de democracia em nosso país. A representante dos estudantes do estabelecimento de ensino, Zélia Sarmento, agradeceu a iniciativa da CNE. O programa é realizado anualmente em todos os municípios. José Arousso, Noko Xavier, na reportagem.